Visite o site FinalFax, a maior variedade de detonados em todas as plataformas. Não deixe de conferir. Acesse agora mesmo e detone o jogo que você tanto queria. Dicas, informações e muito mais. Acesse agora FinalFax, seu site de detonado. O abismo foi apresentado na era Soul River como o local de execução dos traidores e fracos. E é provável que muitos vampiros fossem sentenciados à morte nesse local. O próprio Raziel afirma isso em um pouco antes de ser jogado. E ele faz uma descrição vergonhosa para aqueles que recebem esse julgamento. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Menkai, seu anfitrião. E se está gostando dessa maratona do Legas of Ken, não fica aí. Chega mais. Chega mais. E vem pra cá. Participa dessa comunidade e não esquece de deixar o like nesse vídeo para que outras pessoas possam opinar e dizer alguma coisa. O que é que achou? Se gostou? Se não gostou? Beleza? Eu conto com você. Tá fechado? Beleza? Agora vamos lá. Tem muita coisa do Legas of Ken que eu tenho que falar para vocês aí. Então vamos embora. A sua localização ficava no Lago dos Mortos. A proporção de tamanho só é percebida na Era Soul River. Até porque na Era Blood Home não temos uma visão periférica do local como na Era Soul River. É visivelmente mostrado dois penhascos e no meio um vortice de água. É perceptível também cachoeiras que caem nesse local. Rios corriam para ele e no centro do Redemoinho, uma cor que a água apresentava de aspecto verde. Não há uma explicação para isso. Talvez houvesse algas ou algum tipo de planta que mudava a cor da água ao ser agitada. O Lago dos Mortos também é visto em Blood Home no local que é conhecido como o Abismo. Mais tarde na Era de Ken e Raziel. Nesse mapa podemos ver com exatidão o local descrito da Era Antiga sem falar na distância que tinha que ser percorrida para chegar até lá. Você está vendo aí o mapazinho indo. Outra coisa interessante era que em Blood Home o local ainda não tinha a mesma especificação como em nossa Era Atual. Em vez disso, o que o relato de Blood Home nos apresenta é uma ilha que continha um transporte do qual quem utilizou para chegar até a cidade perdida. E talvez esse local passasse por terremotos ao longo dos anos, a ponto de abalar certas estruturas que veio a criar esse imenso buraco da qual nós conhecemos hoje. O abismo do Mundo Espectral, ele ficava embaixo desse lago. Dá para se notar o quanto era profundo e extenso, mas isso não significa que o abismo só era retratado apenas naquele local. De certa forma, podemos presumir que existia várias metáforas para interpretar essa analogia enigmática. Por exemplo, quando o orador disse a Raziel que seria uma pena perder Ken mais para o abismo, é óbvio que ele se referia à morte do recém-criado Ken, o Ken. Então é o seguinte, você pode interpretar o abismo de várias maneiras dependendo ao que esteja se referindo. Outra referência é quando o Ken, ele esperava a volta de Raziel lá no santuário. Ele fala do abismo, mas não como um local onde o Raziel foi jogado e sim, provavelmente, o submundo. Até porque ele tinha certeza que Raziel retornaria. Então, a palavra abismo vai depender ao que você se refere. Quando fala de algo de Legas of Ken com essas especificações, para nós aqui, quando citamos abismo, nos referimos ao submundo onde Raziel estava. E não literalmente ao Lago dos Mortos, mas como eu disse, vai depender para o que você irá se referir. Para uma referência mais plausível, temos explicações da Emory Helm, eu acho que é assim que se fala, diretora e roteirista do Soul Riven. Soul Riven 2, e Defins, afirmou que, que há uma ligação entre os dois, a cidade perdida e o abismo. As referências de consultas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, para você conferir mais. E se quiser também, não esquece de dar um pulo lá no site, está tudo escrito direitinho, todos os nossos vídeos estão lá também. Claro, tem algumas coisas a mais, como informações, um pouco mais explicada, tá bom? Nem tudo dá para a gente trazer aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado mais uma vez desse vídeo e dessa maratona, espero que você esteja gostando de coração. Estamos aqui trabalhando a fundo para trazer mais vídeos e mais explicações para você. Vamos rechear a sessão biografia, ou melhor, biografia não, né? A sessão de... Vem que eu te explico! A parte do Legacy of King completa. Vamos deixar todos os vídeos completos, falando de tudo do Legacy of King. E o site como suporte, para que você possa conferir e também possa conhecer um pouco mais as outras informações. Beleza? Bom, quero deixar aqui um abraço para os inscritos, para você que está chegando agora. Se não chegou, se não está chegando, chega mais. Se inscreve no canal, participa. Seja um a mais da nossa comunidade. Eu aprecio muito o seu like, aprecio muito a sua visita, e aprecio muito, com certeza, os seus comentários aqui embaixo. Deixe aqui seus comentários, o que vocês acham, do que vocês entenderam, para que eu possa responder vocês, e quem sabe trazer outros vídeos, trazendo mais explicações e informações para você. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, e já sabe, né? Chega mais. E aí Obrigado.